Olá pessoas, pensa comigo, em que momento eu pensei em desistir? Então, esse momento não chegou ainda, tá? Se você estiver esperando, pega uma cadeirinha e senta. Isso pra mim não é uma opção. Desistir não é uma possibilidade. Desistir é abrir mão da oportunidade que eu tive quando eu ganhei espaço no meio de 70 milhões de espermatozóides. Eu já saí rico, fortalecido, privilegiado, abençoado, com sorte, com sucesso e consegui dar o primeiro passo. Porque eu não iria buscar o segundo passo. São fases. Então, desistir pra mim é como se eu estivesse exatamente no ponto do ouro e eu parasse de explorar. Agora que ia chegar a parte luminosa, a parte que brilha, a parte mais, o diamante, você parou? Então, eu sempre entendo que o próximo passo é quando aparece o diamante mais raro. Então, desistir não é uma opção. Eu tô sempre em busca, sempre acreditando que agora que vai realmente sair o diamante único. E isso acontece comigo e é possível pra você também. Então, a hora que você pensar, passar pela cabeça, lembra? É quando você tá mais próximo do diamante. Desistir não pode ser uma opção. E aí E aí